Deixou passageiros de um ônibus em perigo, ficaram no meio do fogo cruzado, Fábio Linhares. É, a Polícia Civil faz uma operação neste momento contra uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e também roubo. Mas os policiais trocaram tiros com os criminosos. A gente consegue ouvir, inclusive, o barulho de disparos nessa confusão. Olha só, escuta só. Vem, Cris. Vem, vem, vem. Só correndo os passageiros dos ônibus e também moradores da região que ficaram em pânico com esse intenso tiroteio. A gente vê ali também policiais fortemente armados que estão acompanhando. Olha só as marcas dos tiros que ficaram nas paredes dos comércios, das casas dessa região aí. Policiais fortemente armados, então, entrando nessa comunidade, essa operação contra essa organização criminosa. Oi, William. É imagem ao vivo da direita. Imagem ao vivo do nosso Motolin, que acompanha, então, as equipes policiais que estão fazendo essa operação nessa comunidade, tentando localizar essas pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e também com roubos. Olha os postes, Fábio, quem está em casa também. Dá uma olhada nos postes. Olha lá, tem disparo. A quantidade de buracos nos postes. Aí tem uma valeta que foi aberta. Eles não deixam nem fechar justamente para atrapalhar o caveirão que vem lá. Para atrapalhar qualquer tipo de viatura policial que queira passar, né? A imagem ao vivo do caveirão chegando. Vamos ver como é que ele vai se comportar, se ele para aí ou se ele segue mesmo assim com essa abertura, esse buraco que os criminosos não deixam. A imagem dos postes cheios de buraco é impressionante, porque aí, dia após dia, os tiros são trocados e os criminosos disparam contra as viaturas. Nossa equipe está acompanhando aqui, aliás, o nosso motolink ali precisa se posicionar para poder se proteger também, porque pode sair tiro a qualquer momento, hein, comandante? Exatamente. Pode sair disparo a qualquer momento, hein? Você vê que algumas tampas ali foram retiradas justamente para impedir o acesso do veículo blindado da polícia, né, Olileide? Pode perceber que é como se fosse uma tampa de bueiro ali que foi retirada e agora não tem como passar, né? É que Caveirão é do BOP, né? Aí não é o BOP, né? Aí é o pessoal do CORE da Polícia Civil, né? É. E é o blindado, que agora está dando o ré. Bota aí, irmão. Vai lá, comandante. Não tem como, não tem como passar. Não tem como passar. E agora você vê, Olileide, os policiais todos posicionados aí, é uma situação delicadíssima nessa hora, né, porque é um local conflagrado, pode vir tido para todo lado, os policiais aí fortemente armados com fuzil e o Caveirão agora vai ter que retornar, vai ter que retornar porque não tem como passar nessa localidade. Esse é um problema grande da desordem urbana, eles fazem isso de propósito, colocam essas barricadas, tiram as tampas de bueiro para dificultar o acesso da polícia, dos órgãos públicos no local. Isso tudo é muito comum nessas comunidades. A gente sempre fala aqui, Olileide, nas comunidades, a maioria das pessoas é gente de bem, gente trabalhadora, que só vive aí... 99%, né? 99,9, Olileide. Eu diria isso daí, sabe? É muita gente boa, muita gente trabalhadora, que obviamente só mora aí porque não tem uma condição melhor de moradia, não tem dinheiro para comprar uma casa num lugar um pouco melhor e acaba sofrendo com essa desordem, porque os criminosos também se aproveitam dessa desordem urbana para poder fazer o tráfico de drogas, para poder cometer um monte de crimes, fazem dessas pessoas reféns, na verdade, sabe, Olileide? É impressionante, né? E aí os pontos, até a nossa imagem ali está um pouco... É tiro que é disparado, hein? É tiro que é disparado, é isso, Fábio Linhares? Isso, William. Os tiros são disparados a todo momento, a gente percebe ali os vídeos que foram feitos pelos moradores da região que mostram essa movimentação. São 15 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão, a gente vê do alto. O helicóptero da Record também mostrando toda a região do Complexo de Israel, que abrange as regiões de Parada de Lucca, Vigário Geral e Cidade Alta, no Rio de Janeiro. Uma operação policial que acontece agora e a gente acompanha o Motolink e também imagens ao vivo do helicóptero da Record mostrando a movimentação policial na região, como eu disse, cumprindo 15 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão nesse Complexo do Israel. Uma grande operação, William. Muito bem, grande operação que acontece. Nós estamos acompanhando todos os detalhes, 7 horas e 49 minutos, a operação em toda essa região aí do lado esquerdo, o Caveirão, que é o blindado, né? Porque eu acho que não tem como passar, porque me parece que a largura dessa vala é muito grande, embora a roda do Caveirão seja bastante, ele vai usar... Ah, ele vai passar, hein, comandante? Vai ser arriscado agora, ele vai ser arriscado agora. Ele vai arriscar, vai passar do lado, aquele espaço que tem ali. É, o veículo blindado. Ah, deu certo, deu certo. Veículo blindado num... é 4x4 aí, ó. Muito bom, pessoal. É, 4x4. Abriu a porta do veículo blindado. Vai embarcar agora o pessoal que estava em terra e vai continuar no seu trajeto. Impressionante, hein? Foi muito habilidoso o motorista do Caveirão. Impressionante, hein? A gente está acompanhando aqui e pode trazer mais informações dessa mega operação que acontece contra o tráfico de drogas criminosos ali na comunidade de Israel. É, no Rio de Janeiro, impressionante o trabalho dos policiais colocando a vida em risco. E isso acontece diariamente, né? E como a gente mostrou na imagem do nosso motolim que está do lado esquerdo agora e do lado direito o nosso helicóptero, que sobrevoa a região. Olha lá, tem piscina, tem comunidade, mas tem casa com piscina lá, comandante. É comunidade, mas tem casa com piscina. Da onde é? Que casa é essa? São informações que estão sendo levantadas ali pela polícia, claro, pela investigação e também os detalhes dessas operações. Aí o detalhe, o nosso helicóptero mostra bem próximo. Essa casa é a casa de um dos alvos da operação. Pronto, a informação já chega. É verdade. É o alvo dessa operação, um dos alvos dessa operação. Bem no centro da favela, seria um traficante. Ele tem uma residência, uma mansão, na verdade, no meio da favela, no meio da comunidade. Do lado de fora, você vê um muro. Mas pelo alto, piscina, cadeiras, escadas com a lateral de vidro. Tudo muito bem feito. A cobertura, local para jogos, para churrasqueira. É a operação contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Envolve muitos policiais do CORE, da Polícia Civil. Impressionante. E os tiros disparados. Olha só essa visão. Olha só essa imagem. Do lado de cá, essa visão é do traficante, que vê os carros, os blindados da polícia e as viaturas chegando na comunidade. É a visão privilegiada do crime organizado, que se coloca em locais e, do lado de cá, começa a disparar. Esse é o cúmulo da ousadia. O que eles fizeram nesse muro, ele chama seteira. Você vê que é uma coisa que foi feita de forma proposital. É um buraco com um cano, para poder ter uma visibilidade e até colocar um fuzil e atirar nos policiais. E você viu o nosso repórter lá também, na linha de tiro. O policial passando aqui na frente. É aqui a equipe, está mostrando aqui o que os criminosos fizeram do lado de trás desse muro. E são vários pontos, hein, comandante? Vários pontos. Isso é o retrato da desordem urbana, né? Fazer um muro com seteira, uma seteira construída. Olha lá as cápsulas. Os disparos peitos, comandante. E são cápsulas de fuzil. Cápsulas de fuzil. Dá para perceber pelo tamanho da cápsula, né? Esse é fuzil 762 ou 555, Willian Leite. Meu Deus do céu, hein? O que vive o Rio de Janeiro é uma coisa impressionante em relação à segurança, né? Os policiais tentando fazer o trabalho, chegando na comunidade, mas recebidos a tiros disparados por fuzil. Tudo 762, viu? Tudo 762. Com detalhe da câmera, chegou um pouquinho mais perto. São muito parecidos. Quando a gente está numa visão um pouco mais distante, não dá para identificar. Mas quando chegou bem pertinho aqui, deu para perceber que é 762, porque o 762 é um pouco maior do que o 556. E aí você percebe pelo orifício deixado aí pela cápsula, né? Ah, os policiais estão aqui, já do lado de cá, do lado de lá desse muro, no complexo de Israel, né? Um muro longo ali, que foi feito justamente com esses espaços para que eles possam verificar a chegada da polícia. E, consequentemente, evitar que a polícia chegue perto disparando. Imagem do lado direito, nosso helicóptero mostrando outros policiais em outros pontos da comunidade. Chegando naquela residência que nós tínhamos mostrado, que é um dos pontos. Mas são 15 mandados de prisão que foram expedidos. Os policiais agora começam a correr. Olha lá. O policial já olha para o lado, vê alguém. Já ameaça que vai correr. E aí a pessoa, opa, opa, não tenho nada a ver com isso, eu sou uma moradora, mas tem criminoso que está envolvido e que está no meio da comunidade. Ele acaba se camuflando na comunidade, né? Para passar batido e poder conviver em meio a todas as pessoas ali da comunidade, como se ele fosse um membro da comunidade. Mas ele é um criminoso. Ele pode até ser membro da comunidade, mas é um criminoso, escolheu o crime, o tráfico de drogas. Isso é uma operação planejada porque há informações de vários mandados de prisão e vários mandados de busca e apreensão também, Aurelite. Provavelmente um inquérito que chegou aí na sua fase final já tinha identificação e foram agora para cima para poder apreender alguns materiais, eventualmente armas, drogas. E também prender algumas pessoas que são alvos já definidos. O CORE é uma tropa de elite da Polícia Civil, semelhante ao BOPE lá do Rio de Janeiro. Eles têm essa capacidade, são muito bem treinados, são muito bem armados, tem toda uma estrutura muito similar ao que tem o BOPE, que pertence à Polícia Militar e o CORE da Polícia Civil. E aí os policiais subindo pelo CORE, igual ali é o Complexo de Israel, olha quantas viaturas nessa operação aqui, a polícia com 15 mandados de prisão. É como se as viaturas, né, desde o caveirão, que é o blindado, e as viaturas que estão ali, fechassem, desse a volta na comunidade, que é muito grande o Complexo de Israel, mas mesmo assim a polícia está fazendo a operação ali. Já avisou moradores a operação. É claro que ela começa, a operação, ó, desarme ali o pessoal, né? Você percebeu que o colete dos policiais do Rio de Janeiro, Lileite, é diferente do colete balístico aqui de São Paulo. Aqui são só as mantas de aramida, ou Kevlar também que é conhecido, lá eles têm uma placa de cerâmica, justamente por conta dessa coisa que o mundo tira de fuzil, né? Tira de fuzil. Do lado direito, comandante, tem uma mesa aqui, no helicóptero, a mesa vermelha, bem à frente, outra abertura para impedir que o blindado da Polícia Civil possa passar, né? Já com um buraco ali, um espaço, um buraco aberto, uma tampa que não foi colocada, os policiais fazendo, chegando, né? Perto ali do local de um dos locais, são 15 locais, zona norte do Rio de Janeiro, Complexo de Israel, helicóptero mostrando do lado direito. Policiais avançando para chegarem até um dos pontos dessa operação, um dos alvos dessa operação da Polícia Civil, do outro ponto, outro alvo da operação. E aí os policiais do CORES, os policiais de outras delegacias do Rio de Janeiro, e também estão com armamento pesado dos policiais. Aí não é para brincar não, os caras. Todo mundo anda com duas armas aí, uma arma portátil, que é o fuzil, e a arma de pote, que é a pistola. Dá para ver nesse policial que nós temos aqui no detalhe, ele está com o fuzil. Tem também, tem os cães, os cães farejadores, que vão ajudar aí na localização dessas drogas. Esse é farejador ou é da comunidade, esse cachorro aí, comandante? É farejador? Esse é cão da polícia. É cão da... parece da comunidade, mas é da polícia. Não, é cão da polícia, é um cão, é um pastor malinois. Ah, é um malinois. Agora eu estou achando estranho que ele está solto ali, não está muito preso a guia. Agora eu fiquei na dúvida, Iranete, porque ele parece um pastor malinois, que é muito especializado. Ele pode ser, sim. Ou ele é tão adestrado que está acompanhando ali o policial, mas não é muito comum ficar solto desse jeito. Eu acho que é assim, viu, comandante? Eu acho que é assim, porque o policial ali está com uma guia, do lado esquerdo ali, ó. Eu acho que é isso sim, comandante. Olha, se for isso é realmente... É isso mesmo, viu? É informação que chega ali com os cães farejadores, que estão também ajudando nessa operação. Informação do nosso helicóptero que os cães farejadores estão dando o suporte. E o treinamento lá é muito intenso. Tanto é que o Rio de Janeiro tem operações quase que diárias, tem operações que são gigantescas. Porque as comunidades, elas são muito grandes. O complexo de Israel, zona norte do Rio de Janeiro, é um dos casos, né, Cláudio? É verdade. O complexo de Israel, a favela da Maré, o Morro do Alemão, são todas comunidades. A própria Rocinha, que já está um pouco mais, vamos dizer, pacificada, mas, de vez em quando, acontecem problemas também. São todas comunidades muito grandes, William Leite. A geografia do Rio de Janeiro é diferente daqui das comunidades de São Paulo. Você tem os morros completamente ocupados aí, é muito difícil uma ação da polícia aí, até pela geografia do próprio local, né? É, aqui em São Paulo, a gente tem comunidade que você sobe o morro e aí entra na comunidade. Depois a comunidade desce. No Rio de Janeiro, a subida do morro já é comunidade. É comunidade. E do outro lado é a descida. Então, assim, a comunidade fica no morro inteiro. Aqui em São Paulo, a geografia é um pouco diferente também, pela geografia ser diferente do Rio de Janeiro. E aí você tem as vias que são fechadas, às vezes, pela troca de tiros que acontecem. Uma menina que estava vindo com o pai no Rio de Janeiro para atirar o visto americano, que o sonho era ir para os Estados Unidos, acabou sendo atingida numa dessas trocas de tiros aí. Ela deixou o hospital ontem, anteontem, né? E ela estava no banco de trás. Nós até mostramos aqui essa menina jovem, né? Aí mais um caso, ó, tá vendo o carro? Que acabou sendo atingido por disparos, né? E vários disparos que atingiram esse veículo. Em outros casos, são motoristas. Nós mostramos também o grego que perdeu a vida porque estava voltando de um passeio com a família na região dos lagos. E foi passar num radar, diminuiu a velocidade. Os criminosos abordaram, ele acabou acelerando, o tiro pegou no retrovisor, passou por dentro ali e acabou atingindo a cabeça dele. Não resistiu. É verdade. Estava com a família. Sem contar muita gente, né, Aurelite? Lá no Rio de Janeiro tem esse problema de forma... E vale a pena a gente prestar serviço aqui também nesse sentido. Esses aplicativos de celular que ajudam você a chegar nos locais de forma mais rápida, é bom lembrar que ele chega de forma mais rápida, mas não necessariamente num lugar mais seguro. Então, eu sempre recomendo quando as pessoas vão para o Rio de Janeiro e vão usar esses aplicativos, falam, olha, presta atenção, verifica se ele não está colocando você numa comunidade ou num local mais arriscado, porque o algoritmo do aplicativo é para chegar do ponto A ao ponto B mais rápido, não necessariamente mais seguro, sabe, Aurelite? E isso vale para qualquer lugar, inclusive, né? Mas no Rio de Janeiro... No Rio de Janeiro, muito mais. Olha só, a quantidade de cápsulas de fuzil deflagradas ali naquele muro que nós mostramos, que foi feito pelos criminosos com espaços ali com cano, para poder verificar a chegada dos policiais, das equipes. E do lado direito, com a nossa equipe aqui, outro ponto, né, que o delegado, junto com os policiais ali também, com os fuzis, estão fazendo essa operação e chegando no local. Aí também é o seguinte, não tem pressa. O importante é chegar no local e realizar a prisão, chegar no local e derrubar o ponto de tráfico de drogas, chegar no local e impedir que os criminosos ajam ali naquela comunidade complexo de Israel, né, Condrante? Exatamente, não pode ter pressa, são ações cirúrgicas, são ações que devem ser levadas aí com muita responsabilidade, até para evitar, né, o Rio de Janeiro, de algum tipo de dano colateral. O que a gente chama de dano colateral? Quando uma pessoa acaba numa troca de tiro... Uma criança, uma senhora como essa, ser atingida, né? Esse é o dano colateral que a gente não quer que aconteça. E que espera que não aconteça, porque na comunidade as pessoas estão indo e vindo. As pessoas estão indo trabalhar, estão voltando do trabalho, estão indo para a escola, estão voltando para a escola. Estão indo para uma consulta quando conseguem ou estão simplesmente indo comprar o pãozinho a essa hora da manhã e acabam se deparando com uma situação como essa. Olha só quantas pessoas aí. Tem o comércio que está aberto, né? Os policiais ali fazendo o vasculhamento do lado direito, vasculhando a região e pontos ali que seriam de tráfico de drogas. Nosso helicóptero mostrando. Do lado esquerdo, a outra operação também, né? A outra operação também. Tudo ao vivo, a gente trazendo a informação do que acontece e como acontece com o nosso helicóptero, nossas equipes e eles a qualquer momento podem abordar alguém aí e que pode também, de certa forma, ajudar ou dar informações ou trazer detalhes de como eles têm que chegar, em qual lugar eles têm que chegar aí nessa comunidade complexo de Israel, zona norte do Rio de Janeiro. Operação, aliás, mega operação da polícia no combate ao tráfico de drogas, mandados de busca e apreensão e também de prisão, né, Fábio Linhares? Isso mesmo, William, são pelo menos 15 mandados de prisão e 8 mandados de busca e apreensão que são cumpridos neste momento pelas equipes da polícia civil no Rio de Janeiro. É uma mega operação no complexo de Israel, delegacias especializadas, tem os blindados que estão lá dando apoio, tudo isso para combater o tráfico de drogas e também quadrilhas que cometem assaltos, roubos na região. Então, a gente vê muitos policiais fortemente armados na região, lá no Rio de Janeiro, fazendo essa operação e cumprindo esses mandados de busca e apreensão, William. Muito bem, Fábio. Hoje a gente está acompanhando aqui esse trabalho, que é um trabalho muito difícil, que envolve muitos policiais, muitas viaturas. É um trabalho que já começou nas primeiras horas da madrugada, num briefing, numa reunião que aconteceu na delegacia. Os policiais de várias delegacias envolvidos neste processo foram até lá, começaram a vasculhar a região. Imediatamente também, comandante, os criminosos ficam sabendo do que está acontecendo. Olha, tem operação aí, aí começam a se movimentar também. Então, tem bandido escondido, tem bandido que fugiu daí, tem bandido que saiu, tem bandido que está lá em cima, né? É, com certeza, alguns empreenderam fuga, né, William. Então, tem as informações, tem os olheiros. A gente viu aí nesses muros, esses buracos, que servem para apontar um fuzil e atirar contra os policiais, mas também servem para ficar observando a movimentação da polícia. E o criminoso, ele é criminoso, mas não é bobo, né, William. Ele quer fugir, não quer ser preso, não quer confronto, muitas vezes. E aí, alguns, com certeza, já abandonaram esse local. Mas sempre tem aqueles que acabam, de alguma maneira, não conseguindo fugir. E essa é a chance da polícia conseguir prendê-los, né? Olha, são muitos policiais, muitos mesmo, nesse combate, nessa operação. E eles estão adentrando ali, subindo na comunidade. Não teve ainda troca de tiros. No início, houve uma troca de tiros ali. A gente mostrou algumas imagens. A imagem do lado esquerdo é por cima. Imagem de celular, mostrando a região ali, a estrada que passa, né, a linha que passa ali. E acaba sendo atingida numa troca de tiros. Algumas pessoas feridas, infelizmente, algumas até perdendo a vida. Do lado direito, os policiais fazendo essa operação. 15 mandados de prisão, de busca e apreensão, na comunidade, no complexo de Israel, Zona Norte do Rio de Janeiro, uma comunidade conhecida e muito movimentada aí. E alvos dessa operação com casas, casas aí, por exemplo, com casas com piscina. E o foco maior, o Álvaro Malaquias, que é conhecido como Peixão. Esse é o alvo da polícia principal. A gente não podia falar aqui antes, né? Eles pediram para que a gente trouxesse a informação somente depois. Álvaro Malaquias, que é um traficante conhecido na região e está nessa... no complexo de Israel já há bastante tempo. E seria aquela casa com piscina, uma mansão ali, que seria o alvo da operação também. Daqui a pouco nós voltaremos com mais informações, mais notícias dessa operação da polícia contra o tráfico de drogas.